E aí pessoal, beleza? Bom gente, trazendo aí mais um vídeo para o canal do game Resident Evil 5 Sempre quis trazer vídeos desse game, só que ainda eu não tinha tempo para fazer Pois eu estava jogando outros jogos, como vocês viram aí no canal Outros jogos que eu tinha comprado, como Gears 1, Saints Row e etc E eu resolvi agora trazer do game que eu não tinha trazido, assim, dos únicos que eu não tinha trazido Do Resident Evil 5 E um comentário sobre o jogo é que graficamente ficou bem melhor do que o Resident Evil 6 Que como vocês viram aí atrás nas gameplays que eu tenho o Resident Evil 6 É assim, eu comprei agora essa TV de letro, como vocês estão vendo a qualidade do canal melhorou E agora que eu pude perceber que a qualidade gráfica do Resident Evil 6 O Resident Evil 6 ganha em quesito gráfico Mas isso não é o importante do jogo, e sim a diversão que o jogo lhe proporciona E eu estou querendo aqui trazer análise e a gameplay do jogo Um pouco sobre o game também E já estou bem dizendo que no finalzinho do jogo aqui Vocês estão ouvindo porque não desceu aqui a... A peça aqui Não está me dando ali, cara Não, se eu fui matar os carinha lá em cima eu vou ter que reiniciar a partida Ah não, mas eu acho que não vai precisar Não, acho que não vai precisar não Acho que não, não Não vai precisar Porque eu matei os carinha ali em cima e eu pensava que ia precisar, mas não Acho que não, vamos lá, vamos lá Bom, já deu pra subir aqui, é dar bala rodeada, fazer uma rudeira também Porque não precisa porque eu matei os carinha ali em cima quando eu fui pegar umas caixas Eu fiquei até com medo, fiquei meio calado, desculpem aí pessoal Mas bem, voltando ao jogo, cara Já me subiu aqui, eu vou ter que pegar, vou ter que descer ali de novo pra eu pegar O que eles deixam, né, mais dinheiro, mais grana Bom, voltando aqui falando só sobre o comentário do jogo Infelizmente, eu acho que pela grandiosidade gráfica do game Eu achei que o gráfico do jogo, eu achei o jogo muito pequeno Pois, é, a qualidade gráfica do jogo é excelente Muito boa Tira Ficou, ficou muito boa graficamente, né Pois, o jogo ficou menor E, pelo tamanho, né, do arquivo Deu pra fazer um gráfico, assim, estupendo, né Bonito, né E falando da jogabilidade, né O Resident Evil 5, como, é, a versão anterior, né A essa, é, o jogo anterior a esse, que foi o Resident Evil 4 É, fugiu um pouco daquele Survival Ronald, né Aquele Survival Ronald, né E, por isso também, é, afetou um pouco Os fãs, assim, não gostaram muito do jogo Nossa, a Shiva não vem pra tirar aqui É, nossa, fugiu aqui É, agora vai atirar Desculpe aí, pessoal, de novo Que eu tô meio perplexo aqui no jogo, né Bom, aí, fiquei, é, muitos fãs não gostaram, por quê? Porque fugiu um pouco, né, daquele Survival Ronald Aquele medo, é, que, que dava, né Nos outros jogos, como vocês viram nos jogos anteriores Assim, o 1, o 2 É, mudou bastante, assim, o gráfico Eu, particularmente, é Eu gostei, assim, desses jogos mais atuais Do, do Resident Evil Pois, é, eles tinham que, eles tinham que Mudar um pouco do jogo Pra chamar mais, é, fãs, assim Porque é o seguinte, tinha, tinha pessoas, né Que, essas versões anteriores, como o Resident Evil 1, o 2 Tinha gente que não sabia jogar Eu, particularmente, não, não, não sabia jogar muito, né O Resident Evil 2 Eu joguei o 1, o 1, o 2 Eu, basicamente, joguei todos, né Mas não zerei, só vim zerar o 4, o 5 e o 6 Mas, os únicos jogos Que eu, que eu zerei É, só foram esses mesmo, né Nossa Deixou eu morrer, cara Deixou eu morrer Desculpem aí, pessoal É Vou fazer um red aqui É Falando, assim É Eles não gostaram, né E, assim Ficou bem, bem, bem mais fácil Pra você Terminar o jogo Ficou bem mais fácil Pra você terminar o jogo, né Pois Eles incrementaram aí Ficou bem Bem melhor, né Assim Pra você jogar bem mais fácil E É Trouxe mais um ramo de fãs, né Assim Mais fãs aí Pra Pra franquia, né É Eu sou fã antigo, né Eu jogo desde moleque Eu tinha o que? Coisa de nove anos Quando eu Eu tinha nove anos Eu tinha nove anos Quando eu joguei E, nossa, cara Eu tinha tanto medo assim Que Pô, eu me cagava de medo Né E Nossa Eu tenho uma raiva Que eu morri Aquele cachorro ali, cara Lá na frente É Nossa, travei aqui Bom O que eu falei Assim Eu acho que deu pra vocês Entenderem um pouco, né Mas Ficou bom Né É Tem que ter gente que não gostou Mas eu particularmente gostei Adorei do jogo, né Tanto o cinco Como o seis também Mas o seis deixou um pouco mais a desejar Eu Eu achei, assim A campanha do Leon É É A melhor do jogo É A campanha do Chris Que é que eu tô jogando com ele agora A campanha do Chris Me deixou Deixou muito a desejar Além por ser Um pouco mais difícil Eu achei um pouco Ela mais difícil Nossa, cara Eu tô ruim Fazia tempo que eu joguei Não sei se ficou bem Eu achei, assim A campanha do 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 Chris Que eu não gostei muito Somente Mas Mas as outras Eu Eu gostei Bastante A do D8 Que eu tô jogando De novo, né E é um jogo Grande Esse aqui ficou um jogo pequeno Mas Eu também gostei dele Não Não achei ruim Só Não Eu tô confundindo aqui Que eu Faz tempo que eu joguei, gente É só mostrar Eu tô bem no finalzinho do jogo No sexto capítulo, né Pra quem já Já jogou sabe o que eu tô falando Né Esse jogo Nossa Esse jogo Ficou muito bom Né E gente Eu queria aproveitar o vídeo Né E dizer que Eu não sei se eu falei Do Guias Né Do vídeo anterior Que eu arrumei aí Eu comprei o game O Call of Duty Modern Wi-Fi 2 Né Eu tava doido pra jogar ele Vi vídeos no canal do Eric Siqueira, né Que eu sou fã dele Dos vídeos dele E E E eu gostei bastante Nossa Esses cachorras voam em cima do cara, véi Nossa Dá uma raiva Aqui é um zorozinho que tem Por isso que eu vim Só não peguei o do lado de trás Que a pessoa tem que abrir uma porta, né Aí eu já matei os caras lá em cima Já pra pegar esses diamantes secretos Que eu não tinha pegado ainda Que você matando eles lá de cima Você pega eles lá na frente, né Esses diamantes que eu peguei Como vocês viram Quando a hora que eu morri, né Apareceu lá New, né Novos diamantes aí Que eu peguei Eu só queria trazer um pouco do game, né Que eu ainda não tinha trazido pra o canal, né Desculpem aí Que eu Vocês viram o unboxing, né Eu falei Que eu ia trazer vídeos sobre esse game, né Ainda não tinha trazido Né Mas Eu vou trazer no vídeo dos jogos também Eu vou procurar trazer Do Gassassins Creed 1, né Porque, assim É um jogo grande Um jogo vasto Aí Por ter muitas, assim Apresentações, né Atrapalha um pouco Você fazendo uma gameplay, né Atrapalha um pouco Você fazendo uma gameplay Aí é por isso Que eu ainda não trouxe ainda Mas Na medida do possível Eu vou trazer Pois Também minha internet tá um pouco lenta, né Aí Pra postar os vídeos Tá horrível, cara Muito horrível E Eu tô trazendo Por poucos vídeos, né Por enquanto Mas Quando melhorar um pouco a internet Eu vou trazer com frequência É Queria falar um pouco sobre o game, né Eu razerei ele Mais ou menos umas 6 Ou até 10 vezes Eu nem Nem perdi até a conta Mas razerei bastante Joguei ele no Playstation 3 Tô jogando ele no Xbox 360 Né Que eu comecei E pronto Esse aqui foi Um dos primeiros jogos Que eu joguei aí Da Sete geração, né Um jogo de ação Que nem Um Residente, né Num jogo de ação, né Em terceira pessoa Esse foi O primeiro Que eu joguei Eu vou eliminar umas balas aqui É pra ter descartado Umas balas lá atrás Nossa Já encheu aqui Aqui é uma cutscenezinha Eu vou finalizar aqui Nessa cutscenezinha Que ele encontra Axel Fala, né Fala, né Fala, né E aí eles tinham encontrado né, o ser vírus né, que ela vai se contaminar lá na frente né, que o Wesker né, vem dizer, ative e sai nela né, lá na frente, só queria mostrar um pouco do jogo, os informativos do game né, falar um pouco sobre a minha opinião do game, se eu falei algum bobeira me desculpem aí, qualquer coisa vocês comentem, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aí no canal né, eu espero que vocês tenham gostado também do novo design né, que o YouTube colocou agora no canal né, para todos os canais aí do YouTube né, bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês comentem aí embaixo, escrevam suas opiniões sobre o canal, o que vocês gostam no canal, quais os vídeos que vocês querem que eu traga para o canal né, até a próxima, valeu!